Fala família Ramboni, a família mais chata com carro do Brasil. Bom, vocês viram que a gente veio fazer um treinamento da Leather Pro, um sistema completo de restauração de couro. E hoje eu vou mostrar pra vocês, euzinha, botar a mão na massa, vou mostrar pra vocês como é que é. Vem cá comigo que eu vou mostrar já direto, né? Não faço nem introdução do vídeo, nem nada, né meu povo? Beleza, mas vão assim mesmo, vão assim mesmo que é pauleira aqui. Olha só, vou mostrar pra vocês esse banco, vou falar com vocês o que incomoda o cliente e como que a gente consegue resolver. Fechou? Pode vir cá mostrar esse banco aqui, ó. Vocês vão ver que, pô, parece até que o banco tá bom, né? Mas isso não pra quem é um chato com carro. Pô, pra quem é um chato com carro, tá tudo em alto nível. E é o caso desse banco aqui. Vocês vão observar que a gente tem essas pequenas ruguinhas aqui, ó. E muita gente acha que isso aqui não sai. Tá vendo? Aqui tem... Olha essas do lado de cá, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Várias ruguinhas. Olha só. Isso aqui tudo são coisas que incomodam o cliente. Aqui em cima a gente tem uma outra também, ó. Tá vendo aqui? Isso aqui, gente, é normal de acontecer porque força o banco, né? Em determinada área. Então, é uma coisa normal de acontecer com o passar do tempo, mano. Não vai durar pra sempre. Porém, é um problema que a gente consegue resolver fazendo esse processo. Então, eu vou explicar pra vocês. Aqui o banco já foi limpo, tá? Com todos os produtos corretos. A gente já fez a limpeza. Fez o isolamento. Por que a gente isola aqui? Vocês viram que tem uma fitinha fininha. Por quê? Porque a gente precisa preservar a integridade das linhas que tem no banco. E pra isso, né? Na hora que a gente vai passar um ferrinho aqui. Que vocês vão ver que é muito legal. Vocês já viram. Provavelmente, vocês não assistiram o vídeo anterior. Depois vocês vão assistir o vídeo anterior. Que a gente passa um ferrinho quente. Que ele que vai tirar essas ruguinhas do banco. Então, não é legal a gente passar ele em cima das linhas. Por isso, a gente fez esse isolamento. Pra conseguir tirar as rugas sem danificar as linhas da costura do couro. E depois, também, a gente vai vir fazendo um lixamento. Então, não pode ter atrito com a linha. Fechou? Senão, acaba danificando. Em vez de ficar melhor, vai acabar ficando pior. Então, tem que ter esse cuidado na hora de fazer o processo. Agora, a tinta desse carro já foi preparada. Ontem, a gente preparou ela aqui. Foi bem legal o processo de preparação dessa tinta. E eu vou fazer agora aqui o procedimento de passar o ferrinho no banco. Depois, a gente vai vir com os outros processos. E eu vou mostrando tudo pra vocês até entregar o banco pronto e finalizado. Gente, isso aqui é um produto que a gente usa pra poder lubrificar o banco. E esse ferrinho aqui, que é um ferrinho quente, deslizar. Fechou? Então, ele vai deslizando. E ele vai ajudar a remover e a disfarçar essas rachaduras, essas trincas do banco. Esse aqui tá bem... Apesar do banco, no geral, tá até um pouco mais conservado. Ele tá bem rachadinho aqui nesses cantinhos. E a gente vem passando esse ferrinho pra poder diminuir, ó. Se vocês voltarem no vídeo aí um pouquinho, vocês vão ver já a diferença que deu. Depois, né? Quando tiver tudo 100% pronto, aí vai dar uma diferença maior. Bom, agora a gente vai limpar, porque a gente usou aquele produto pro ferro deslizar. Então, a gente vai dar uma limpada no banco. Pra depois, a gente vim com a massinha pra poder cobrir os detalhezinhos que tem. Uma coisa que é importante, gente, explicar pra vocês é o seguinte. Esse ferrinho que tira as rugas, né? É importante que a gente explique pro cliente que ele vai tirar um pouco da textura do banco também. Que é normal, com o desgaste, a textura do carro já vai saindo. Então, esse ferrinho específico, ele tira também a textura, tira um pouco mais da textura do banco. Então, isso tem que ser informado sempre pro cliente, tá? Na hora que vai fazer. A gente consegue remover a ruga, mas como eu gosto de falar, claro que se for de uma renúncia. E eu tô tirando toda a fitinha aqui, ó. Todo o isolamento. Eu tô tirando toda a fitinha. Gente, tô estressada aqui, porque passar essa massinha aqui é uma encheção de saco. Eu não gostei, não. Misericórdia. Eu treino de inchar até ficar passando essa massinha, tá, gente? O resto é legal, mas isso aqui tem que ter paciência. E eu já não sou muito provida de paciência. Então, vocês imaginam, né? Como é que é? Então, aqui agora, caçando os detalhes, a gente passa essa massinha, depois a gente vem com a lixa, lixa, pra poder deixar tudo enveladinho e vizinho. Depois vem o prime, depois a tinta. Bom, meu povo, agora a gente vai pra parte de lixamento. A gente vai lixar aqui em cima dessa massinha que a gente passou, pra deixar enveladinho, pra deixar lisinho. Nós vamos usar esse aqui, ó. Essa lixadeirazinha aqui. Porque eu quero até testar lá na loja com as nossas máquinas, que eu achei essa aqui pesada e difícil, porque aqui não é lugar de segurar, porque fica saindo um vento daqui, né? Então, ela é mais pesadinha. Mas agora é a parte que a gente vai lixar aqui, esse banco, pra depois disso, a gente vir com o prime, depois a tinta, conferir, ver se precisa de mais massinha em algum lugar. E depois manda a tinta de novo. Tinta de novo. Tinta de novo. Tinta de novo. Se inscreva. Bom, agora a gente vem, depois de fazer o processo de lixamento, a gente vem com uma escovinha pra poder tirar todo o pó aqui do banco. Eu vou até mostrar pra vocês como é que fica. Ah, já saiu a poeira, mas aqui ó, dá pra ver ó, como é que fica. Então a gente vem, tira todo o pozinho, dá um confere, vê se realmente ficou lisinho o banco, né, a parte onde a gente lixou, se tá lisinho, bonitinho. Aí depois a gente vem limpando de novo com o Xtreme pra poder depois a gente aplicar o Prime. Meu povo, agora sim, vamos pra parte de aplicar o Prime, vou mostrar pra vocês e daqui a pouco eu tô de volta. Vou aplicar aqui e depois eu vou pra parte da Tia, fechou? Bom, gente, agora eu tô com a tinta aqui. Nós vamos jogar a tinta nesse banco, eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar o depois dessa primeira mão de tinta. E aí a gente aplica uma segunda mão, se precisar aplica mais, talvez não precise, porque é um banco que tá bem novo, tá bom. Dá pra fazer com uma mão com duas só, né? Dá pra fazer com uma mão, tá bom. Bom, meu povo, já aplicamos aqui, foram duas canadas de tinta, tá? A gente tá nesse banco aqui, agora a gente vai aplicar o produto que se chama pôssego. A gente aplica tudo pra poder finalizar o processo, depois que tiver seco a gente faz um vídeo de como que ficou o banco no depois. E aí 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 Gente, é o seguinte. A Maria saiu pra resolver as coisas da workshop, então eu vim aqui assumir a responsabilidade de avaliar o serviço dela. Claro que eu não vou poder falar mal, senão depois ela me baixa, depois a gente castiga, essas coisas todas. Mas eles podem, né? Então fala aí. Tudo que você quiser falar de bom e de ruim, fala porque a responsabilidade só é menor. Como vocês puderam acompanhar a Maria, desde o primeiro processo, ela começou e finalizou isso aqui. A gente só fez a secagem do toque fosco, que foi a última etapa pra ela ir lá resolver os assuntos. Então vocês podem ver aqui o acabamento final desse trabalho aqui. Olha isso, velho. Aperta aí, Júnior, que assim, ó. Achei mó da hora, velho. Olha isso, velho. Vem? Acabamento foscão. Fazer apenas cinco minutinhos que foi finalizado e, ó. Então, tem cinco minutos que acabou aqui. O cara pode ir embora pra casa com o carro. Já pode, já pode sim. E não fica cheiro de nada. Na verdade, tem um cheirinho gostoso, né? Tipo cheiro de couro mesmo. Cheirinho de banco novo, né? Cheirinho de banco novo, isso mesmo. Gente, o toque é muito da hora, velho. Eu acho que, não sei, velho, se eu posso... Eu depois tenho que fazer uma comparação, mas... O toque, ele fica igual ou um pouquinho melhor que o do original? Não que... É porque eu acho que ele fica um pouco mais liso, assim, sabe? Mais macio, um pouco. Cedoso. É, sedoso, isso. Cedoso, toque sedoso. Não é que o do original é ruim, né? O do original é bons laços, assim. Mas a diferença é muito pouca também. Aqui só fica um pouco mais sedoso mesmo. E amanhã você vai fazer o teste com solvente. Eu vou passar um plano com solvente aqui. Qualquer thinner, não sai a tinta, não sai nem o toque, você quer. Podemos fazer? Pode. Olha, olha, hein? Acompanha aí. Olha, olha. É a prova, é o teste de fogo aqui do sistema LED. Gente, gente, eu vou cravar a mão aqui, velho. E a Mariana não sabe brincar, não, tá? Na Mariana, você vai esfregar um plano com solvente aqui em cima, você não vai tirar a tinta e muito menos o toque sedoso que vai ficar no banco. Valendo o quê? Dispensa hidratação. Água com gás? Não, muito mais. Energética. Energética. Dispensa hidratação, dispensa todo tratamento aqui, porque já está pronto para uso, né? Só limpeza um paninho úmido e já está hidratando. Ah, então não precisa ficar hidratando aqui. Não, não, já está hidratado no próprio produto, né? Ele já vem com essa... Já vem com essa hidratação na massa do produto. Não é uma sobreposição de um produto em cima para hidratar. Não, já está no fosco essa hidratação. Esse produto. Por isso que ele deixa esse aspecto de... Daqui um ano ele vai ficar com esse toque gostoso ainda. Ele não perde. Que legal, velho. Que da hora demais isso aqui, velho. Bom, e é o seguinte, galera. Está aí. Trampo feito 100% pela Maria. Só no finalzinho que os moleques ajudaram aqui porque ela teve que sair. Mas olha isso, velho. Ficou muito bom, cara. De verdade. Deixa eu dar um zoom aqui para ver se melhora. Olha esse ali. Lembra que a gente tinha aquelas rachaduras aqui? Tinha as rachaduras ali. Ali também a gente tinha. Aqui assim. Aqui assim. E aqui assim, ó. Olha só. Zero. Está zero. Literalmente zero. Meu Deus do céu. Que da hora, viu? E ele segue o jogo. No vermelhão também. Ó. Esse cara está na celeira. Está numa restaurada. Esse aqui estava ruimzaço aqui assim, ó. Muito ruim. O cara vai pintar a parte de cima. Fica muito bom, velho. De verdade. E é isso aí. E essa é a BM que já saiu no canal. Mas ela aqui na linha de produção. A gente está fazendo ao mesmo tempo. Só o vídeo que ela já ficou pronto já. Estou tirando isolamento, eu acho. Vai dar uns acabamentos. E é isso aí, galera. Então é isso aí. Se você curtiu esse vídeo. Acho muito legal, inclusive. O contexto aqui. É mostrar como que é um trabalho, galera. Que não precisa ter essa... Ah, é só homem que fala. É só mulher que fala. Não, mano. É uma parada muito de boa, assim, sabe? É uma parada que é... Você precisa gostar, né? De fazer. Você precisa curtir. É uma oportunidade de negócio muito legal também, né? Talvez você está procurando uma nova parada para investir. Talvez você está procurando um novo serviço para agregar na sua estética. Talvez você está com o couro do seu carro aí. Que não está legal. Você não precisa ficar com esse... Tem gente que, infelizmente, ainda pensa desse jeito. Ah, porque é mulher e tal. Não, mano. A gente consegue chegar em qualidade sinistras. Porque não é talento, né? Não é só o talento que conta aqui. O quanto é o método. É o sistema. Eu falo muito isso, né? Então, às vezes você é mulher. Está doido para poder começar a fazer isso? Cara, isso é covarda por conta de opiniões. Nada disso não, velho. Hoje a gente consegue, através de método, chegar a resultados incríveis. Ou talvez seja um homem, velho. Mas, ah, não tem potencial para isso. Você acha que isso aí não é para mim e tal, cara. Não precisa ficar com medo, porque não é talento. É método. Às vezes você realmente tem essa autocrítica de ver que não tem talento para isso. Não tem problema. Usando o método certo, você consegue chegar em resultados incríveis. Fechou? Que Deus abençoe a vida de você. Se curtiu esse vídeo, já se inscreve no canal. Sapeca o dedo, dá um like lá. Ativa o sino de notificação para você ficar por dentro de tudo o que acontece no canal Rabone. Claro, todo mundo chato com o carro. Eu estou aqui para lá no Instagram, que é dica em tempo real. São as bastidores do canal. E vamos ver. Fui! Tchau. Tchau. Tchau.